Ligue suas câmaras porque agora o bicho vai pegar. Milhares e milhares de pessoas já curtiram e agora chegou a sua vez. Aqui neste palco, na contagem regressiva, alô swingados e swingadas. 5, 4, 3, 2, 1. Neste palco, ele, alerrando swingado. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1.